Ainda na região leste, olha só a quantidade, né? É, coloca aí, aí. Vai contando comigo, olha lá, olha lá, conta comigo, ó. Uma carabina calibre .357, um rifle calibre .22, aí. Uma pistola 9mm, quatro carregadores dessas duas armas, né? Da pistola, né? E da outra arma, 27 munições intactas a 9mm e corta, tá, menino? Outros três do mesmo calibre deflagradas, né? É, 20 munições intactas de calibre .357, seis deflagradas do mesmo calibre e 100 munições intactas calibre .22, né? É, os meninos falam... Você de casa, ele tá pensando assim, Nicomédio, onde é que foi isso? Olha aí, Nike, os meninos colocaram essa pergunta aí. Olha aí. Nicomédio, onde é que foi isso? Em São João do Manteninha. Aqui, aqui no Vale do Rio Doce, né? É a ação do cumprimento de um mandato de busca e apreensão. Não houve prisão, né? É, é uma cidade geograficamente pequena, né? Eu sempre falo isso aqui, né? Mas fica quase ali na divisa do estado do Espírito Santo, né? É, ela fica na divisa ali do estado do Espírito Santo. E essas cidades que estão nas divisas, né? Elas guardam aí esse risco, né? De um trânsito de um estado pra outro, né? Como se fosse uma região fronteiriça, né? Fontônia chama de divisa, né? Região de divisa. Tá aí, São João do Manteninha, a quantidade de coisa apreendida, né? Vai saber de onde é que veio isso, né? A polícia que vai saber de onde é que veio isso. Os crevas. É.